Olá, concurseiro, concurseira de plantão, tudo bem com vocês? Professor Highlander de volta com o nosso projeto 50 questões de física para os estudantes do corpo de bombeiro militar nesse nosso Brasil. Então, você que já acompanhou a nossa primeira aula, já corrigimos a questão 1 até a 8. Agora nós vamos dar sequência a partir da questão de número 9. Então, se você gostou dos comentários feitos nas questões de 1 a 8, deixe o seu gostei, deixe o seu like aqui neste vídeo para que a gente possa continuar crescendo. E cada vez mais que nós crescemos, nós trazemos mais conteúdos de qualidade para vocês. Agora nós temos mais algumas questões para comentar e assim nós vamos fragmentando a nossa discussão de conteúdos até chegarmos na nossa quinquagésima questão. Imagina, 50 questões de todas as bancas para todos os concursos de todo o Brasil, todos os corpos de bombeiro militar cá em física e química. Então, você que está se preparando para esta carreira, fica atento. E, uma ressalva, física e química é cobrado tanto para os cargos de oficial quanto para os cargos de soldado. Então, os dois cargos têm... E física e química têm um diferencial muito grande, porque a galera muitas das vezes não estuda e você que está estudando conosco aqui no Vale vai sair na frente. Então, deixe o seu gostei aí, deixa o seu like, compartilha com o seu amigo que está estudando. Então, vamos bater recorde aqui na correção das nossas questões. Então, vamos lá. Vamos comentar a partir da questão de número 9, que nós vamos discutir aqui, a questão de número 9. Vamos lá. Um automóvel descreve um módulo de aceleração... Um automóvel descreve o módulo da aceleração de um móvel que gastou 2 segundos para aumentar sua velocidade de 32,4 km por hora para 75,6 km por hora. Qual é, em metros por segundo, o ao quadrado, a aceleração desenvolvida pelo móvel? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê, professor? Acertar as suas unidades, cara pálida. Presta atenção. Quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Eu quero metro por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que transformar. Como que eu transformo? Metro por segundo para quilômetro por hora. Ok? De metro por segundo... Deixa eu pegar esse pincel, eu caio aqui. Então, vamos lá. Para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, nós vamos dividir pelo nosso fator, que é 3,6. Então, vamos lá. A velocidade inicial é 32,4, que nós vamos dividir por 3,6. Tira a vírgula aqui, tira a vírgula aqui. Pronto. Acertei as casas do meu número. 324 dividido por 36. Como que nós vamos fazer aqui dali? Qual vai ser o número que vai dar uma divisão correta, né? Uma divisão mais exata para a gente. Ah, 324. Então, vamos lá. 32 não divide. Então, eu tenho que já colocar o número que vai ser já divisível. Será que dá o 9? Então, vamos ver. 9 vezes 6, 54, vai 5. 9 vezes 3, 27. Com mais 5, 32. Ops, deu zero. Então, aqui nós temos 9 metros por segundo. Beleza? Então, 9 metros por segundo são 32,4 quilômetros por hora. Beleza? Então, vamos lá. 75,6. 75,6. Dividido por 3,6. Tira a vírgula aqui. Tira a vírgula aqui. Então, ó, 75,6. 75 por 36 dá 2. Que dá 72. Sobra 3. 36 por 36 dá 1. Que sobra 0. Então, eu tenho as minhas velocidades que são 9 e 21. Ah, agora eu tenho como calcular a aceleração. Como que você faz, professor? A aceleração é igual a delta V dividido por delta T. Delta V. Variação da velocidade. Velocidade final menos a velocidade inicial. Velocidade final. 21 menos inicial, que é 9, dividido pelo tempo, que é 2. 21 menos 9, nós teremos aqui um total de quanto? 21 menos 9, 12. É isso? 12. Dividido por 2, nós teremos 6 metros por segundo ao quadrado. Gabarito da questão 9, letra E. Olha aí, questãozinha simples, questãozinha básica, sem muito paranauê, mas que a chave dessa questão estava onde? Em transformar, em lembrar, né? Que você transformando uma velocidade em quilômetros por hora, você precisando dela em metros por segundo, basta dividir por 3,6. Show de bola? Beleza? Então, gabarito da questão 9, letra E. 6 metros por segundo ao quadrado. Belezinha? Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu só acertar aqui, para não nos atrapalhar. Então, olha. Questão de número 10. Olha só, mais uma questão de cinemática, mais uma questão de cálculo, para a gente desenvolver aí. Olha só, um motorista deseja fazer uma viagem de 230 quilômetros em 2 horas e 30, 2 horas e 30, 2 horas e meia. Se na primeira hora ele viajar com velocidade de 80 quilômetros por hora, a velocidade média resultante do percurso deve ser... Então, vamos lá. Prestem atenção. Na primeira hora, ele viajou com velocidade média de 80 quilômetros por hora. Então, eu sei que distância é igual à velocidade vezes o tempo. A velocidade é 80 e ele usou uma hora. Então, ele andou 80 quilômetros. Eu sei que a distância total que ele quer andar é 230. Ele já andou uma distância inicial de 80. Então, está sobrando aqui 150 quilômetros para ele percorrer em 1 hora e meia, né? Porque ele tinha um tempo de 2 horas e meia e gastou 1 hora. Não é isso? Então, velocidade é a distância dividido pelo tempo. A distância que ele tem para percorrer é de 150 quilômetros por hora. O tempo que ele tem para percorrer é de 1,5 horas. Então, você fazendo a divisão de 150 por 1,5, acrescenta o zero e tira a vírgula. 15 por 15, 1 destes dois zeros. Então, nós teremos gabarito letra C, 100 quilômetros por hora. Então, ele vai fazer o segundo percurso com 100 quilômetros por hora. Belezinha? Ok? Importante, tá? Porque ele traz aqui para a gente o conceito de velocidade média. Beleza? MRU. Movimento, retilíneo e uniforme. Show de bola? Belezinha? Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 11. Vamos ver aqui a questão de número 11. Por quê? Importante para a gente. Uma composição ferroviária composta por uma locomotiva e 14 vagões desloca-se com velocidade constante de 10 metros por segundo. Tanto a locomotiva como cada vagão medem 12 metros. Então, quanto tempo ela demorará para atravessar um viaduto de 200 metros de comprimento? Prestem atenção. Prestem atenção. Olha só. Eu tenho uma locomotiva e 14 vagões. Então, eu tenho um total de 15. Então, eu tenho um total de 15, eu tenho um total de 15 espaços, 15 composições, 15 elementos na minha composição. Cada elemento da composição mede 12 metros. Então, eu tenho aqui 15 vezes 12. Beleza? 15 vezes 12 dá 120 metros, ok? O exercício me falou que a velocidade desenvolvida é de 10 metros por segundo. Está aqui. Beleza? Então, olha. Ele quer saber quanto tempo ele vai gastar para percorrer um viaduto de 200 metros. Beleza? Então, olha só. Presta atenção. Presta atenção. Quanto tempo ela demora para atravessar um viaduto de 200 metros? A locomotiva tem 120, porém, ela vai atravessar mais 200. Então, ela vai atravessar um total de 320 metros. É ou não é verdade? Ela vai atravessar um total de 320 metros, ok? Então, olha só. V... Tempo é igual... Vamos lá. Ó. Tempo é igual a velocidade, a distância, dividido pela velocidade. A distância é igual a 320, dividido por um total de 10 metros por segundo. Então, ela vai gastar aqui, olha, 320, dividido por 10, 32 metros por segundo. Gabarito da questão número 10, letra B de bola, né? 32 metros por segundo. Show! Então, letra B, questão de número 11, letra B, 32 metros por segundo. Beleza? Vamos lá. Número 12, ainda de cinemática. Fiz um levantamento de várias questões de cinemática para nós aí, para que a gente pudesse, né, entender o que vai ser feito aí. Olha, um veículo acelera a taxa de constante de 2 metros por segundo ao quadrado, quanto se encontra uma velocidade de 10 metros por segundo. Qual foi o espaço percorrido por este veículo? Levando-se em conta que a sua velocidade ao final do período de aceleração foi de 30 metros por segundo. Se eu não tenho relação de tempo, utilizo equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, que é o espaço percorrido. Então, eu tenho 30 ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado, mais 2 vezes 2, vezes a distância. 30 ao quadrado, 900, menos 10 ao quadrado, 100, que é igual a 4 vezes D. 900 menos 100, 800, que é igual a 4 vezes D. Trazendo aqui para cima, nós teremos que a distância percorrida é 800 dividido por 4, 8 dividido por 4, 200 metros. Então, gabarito da questão número 12, letra C. Vai ser percorrido um total de 200 metros. 200, né? Não é 200, não. 200 metros. Show de bola! Beleza? Questão número 12 aí para vocês. Questão número 13. Um veículo que se desloca com velocidade de 216 km por hora. Sua velocidade em metros por segundo é expressa por... Só trazendo aqui a reflexão com vocês para a gente lembrar. Velocidade em metro por segundo e quilômetro por hora. Existe o fator de conversão. Se eu vou converter de quilômetro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Se eu vou de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, nós teremos o seguinte. Preste atenção. Eu tenho aqui quilômetro por hora, quero metro por segundo. Vou pegar o 216 e vou dividir por 3,6. Divisão por número decimal, o que você faz? Acrescenta a vírgula, tira a vírgula, né? Na verdade. E acrescenta o zero no dividendo. Então, 216 por 36 dá 6. Que dá 216. Sobra nada. Desce o zero cá para baixo. Então, a velocidade de 216 quilômetros por hora equivale a 60 metros por segundo. Belezinha? Tranquilo? Então, questão de número 13. Gabarito para você. Letra B de bola. Simples conversão aí, né? Simples conversão da unidade. E aí, o que você está achando? Esperava que as questões fossem mais difíceis? Pois é. Pois é, isso mesmo. Vocês têm que ficar atentos ao que realmente é cobrado. Tá? Outra questão. Em notação científica, meu povo. Muita gente não sabe escrever um número em notação científica. Em notação científica, sem decâmetros, pode ser escrito em centímetros. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos escrever. A escala. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, nós temos aqui, sem decâmetros. Ó, sem decâmetros. Beleza? Nós temos agora que acrescentar a mudança para decímetros. Então, nós temos cem. Quantos zeros eu acrescento? Um, dois, três. Para a direita. Um, dois, três. Beleza? Então, nós temos aqui, um vezes dez, elevado a cinco. Letra A. Um vezes dez, elevado a cinco. Andei em direção à esquerda, somei um no expoente. Então, cem decâmetros equivalem a dez à quinta ou cem mil centímetros. Beleza? Mas como ele pede para a gente? Em notação científica, é importante que você saiba relacionar isso aí. Então, questão quatorze, gabarito, letra A. Show de bola? Belezinha? Próxima questão, nós teremos aí, questão de número quinze. Considere mais uma questão de eletricidade, muito simples para nós aí. Olha só. Considere uma corrente elétrica que flui por um fio após a queda de um raio, seja de cinquenta mil amperes. Qual é o número aproximado de elétrons que passam pela seção transversal do fio a cada segundo? Dado, carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, prestem atenção. Q é igual a I vezes T. Não é isso? Quantidade de carga é igual a corrente vezes o tempo. Como eu já sei que a minha quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar, nós teremos a seguinte relação, N vezes E é igual a I vezes T. Então, nós teremos que o número de elétrons é 50 mil amperes, 50 mil, vezes 1 segundo, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, nós vamos agora simplificar isso aqui, né? Quantas casos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 5 vezes 10 elevado a 4, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Primeiro, eu faço a relação dos números. 5, dividido por 3,6, acrescento 0, tiro a vírgula. 50 por 36 dá 1. Então, 1 vezes 36 dá quanto? Então, vai dar 36, sobra 24. Acrescento 0, vírgula. 1,250, é isso mesmo? 1,250. Então, nós teremos 1,250 vezes 10 elevado a 23. Então, nós temos aí questão de número 15, letra E. Por que que dá 23, professor? Porque eu tenho aqui mais 4, mais 4, menos menos 19. Menos vezes menos dá mais. Não é isso? Então, eu tenho 4 mais 19, 23. Então, nós teremos aqui, letra E. 1,250 vezes 10 elevado a 23, belezinha? A cada segundo, passam 1,250 vezes 10 elevado a 23, elétrons. Show de bola! Mais uma questão comentada, corrigida aí, questão de número 15. Próxima questão, questão de número 16, uma questão teórica, muito importante. Nós entendermos e sempre lembrarmos dos conceitos das questões teóricas. Elas são muito importantes para nós. Uma força de intensidade mil newtons é aplicada sobre um objeto de 500 gramas e arrasta-o por uma distância de meio metro. Marque a alternativa que caracteriza de forma correta a grandeza trabalho e que fornece trabalho para a força F. Letra A. O trabalho é uma grandeza vetorial e 500 joules. Letra B. O trabalho é a energia gasta na execução de uma tarefa e 250 joules. Letra C. O trabalho é uma grandeza escalar e o trabalho realizado ali foi de 500 joules. Letra D. O trabalho é uma grandeza adimensional e o trabalho foi de 250 joules. O trabalho é medido em KGF e ele foi de 550 newtons. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender. trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Se eu estou fazendo uma força de mil newtons e houve um deslocamento de meio metro, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por dois. Então nós temos um trabalho de 500 joules. Então letra B, letra C, D e letra E já está errada. Eu tenho que ter um trabalho de 500 joules. Agora, o trabalho, ele é uma grandeza vetorial ou ele é uma grandeza escalar? O trabalho é uma grandeza escalar. Porque ele não necessita de direção e sentido. Não necessita de direção e sentido. Não necessita de complemento. Então ele é uma grandeza escalar. Gabarito da questão 16. Letra C de casa. Essa questão 17. Essa questão 17. Vou fazer ela com bastante calma para vocês entenderem. Porque ela fala sobre os processos de eletrização. Prestem atenção. Três esferas metálicas apoiadas em um suporte de isolantes, quando colocadas próximas como um desenho abaixo, porém sem se tocar. Um bastão carregado positivamente é aproximado da esfera. Prestem atenção. O que está acontecendo? Eu tenho uma carga positiva, um bastão carregado positivamente. Na indução, as esferas não vão se tocar. Beleza? Porém, o que acontece? Nós temos um importante princípio lá na eletrização, que é o princípio da atração e da repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Então, observa. Como eu tenho um bastão carregado positivamente, ele vai fazer o quê? Vai atrair as cargas negativas e vai repelir as cargas positivas. Aqui na primeira esfera. Lá na segunda esfera, o que vai acontecer? Vai atrair as negativas, onde está positivo, e vai repelir as positivas. Ó, ok? Aqui, a mesma coisa. Vai atrair e vai repelir. Então, aí, a gente tem esta configuração. Olha o que diz para a gente a pergunta. Assinale o diagrama que melhor representa a distribuição das cargas nas esferas. Então, vamos lá. Esfera 1. Eu tenho a esquerda negativo, a direita positivo. 2. A esquerda negativo, positivo. Negativo e positivo também na 3. Gabarito, letra A. Questão 17, letra A. Olha aí que simples. Princípio da indução. Eu tenho que observar o princípio da atração e da repulsão. Ok? Atração e repulsão. O que é atração? O que é repulsão? Cargas de mesmo sinal se reperem. Cargas de sinais opostos se atraem. Ok? Vamos lá. Se um corpo permanece... 18. Se um corpo permanece deslocando-se em movimento uniforme, podemos afirmar que a realização de trabalho sobre o corpo, sua energia cinética permanece constante? Sua energia cinética aumenta de maneira uniforme? D. Sua energia cinética aumenta de acordo com o quadrado da sua velocidade? E. Sua energia cinética diminui de acordo com o quadrado da sua velocidade? Prestem atenção em uma coisa. Eu estou falando de um movimento que é uniforme. Este movimento uniforme, ele possui velocidade constante. Se eu tenho velocidade constante, eu não tenho força. Ou seja, a soma das forças é igual a zero. A força resultante é zero. Se não há força resultante, não há realização de trabalho. Se a velocidade é constante, a energia cinética nem aumenta e nem diminui. Por quê? Porque a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, como ela é a mesma, como a velocidade é a mesma o tempo todo, a energia cinética também será a mesma o tempo todo. Belezinha? Tranquilo? Então, questão 18 está aí para você. Não esqueci de marcar aqui. Gabarito, letra B. Sua energia cinética permanece constante. Show de bola? Corrigimos até a questão 18. Nosso projeto de 50 questões. No próximo bloco, nós traremos para vocês mais algumas questões que, com certeza, te ajudarão bastante a dar aquele passo para a sua aprovação. Grande abraço para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, deixar o seu gostei e nos acompanhar lá nas redes sociais. No meu Instagram, arroba prof, underline Highlander e nas redes sociais do Vale Concurso. Se inscreva no canal e um forte abraço. Até a próxima aula. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho